Oi todo mundo, então eu tenho uma grande novidade pra contar, que é que eu to com uma parceria com a Pink Gloss A Pink Gloss é uma loja que vende paletas aquelas de 88, 120 cores, vende também apliques de cabelo, esmalte da Big Universo, paletas de blush, lábios, base, muitas coisas. E eu to com uma parceria com eles, e pra comemorar essa parceria, e terminamente também porque meu aniversário foi quarta-feira passada, dia 7, eu vou fazer então um concurso. Eu sempre faço concurso perto do meu aniversário, mas juro que não é pro narcisismo. Bem, na verdade esse concurso eu to querendo chamar um pouco até de um desafio, porque é uma proposta um pouco diferente. No meu último visual, no último tutorial, por exemplo, que eu coloquei no ar, vocês viram que eu me inspirei numa música, e não foi a primeira vez que eu usei uma música pra fazer uma maquiagem. Quando você se inspira numa música, você não tem cores temas, você trabalha só com o sentimento da música, a emoção que ela te passa, a música em si. Você cria as cores e uma personagem disso. Então o que eu quero é que vocês peguem uma música, pode ser qualquer música que você goste, eu recomendo uma música que emocione você e transmita ela numa maquiagem. Primeiro, vamos então falar aqui, não, vamos deixar o primeiro pra depois. Então, vamos lá exatamente no exercício. Por que é um desafio? Porque muita gente hoje em dia não presta atenção na música, ou não percebe, assim, a sutileza da música, o quão bem trabalhada ela é. Então eu quero que vocês peguem uma música, eu acho que é legal vocês colocarem, assim, uma playlist das suas músicas favoritas pra tocar. Fechem os olhos e tentem imaginar a história, qual é a personagem daquela música, sabe? A história, o que se passa, qual é a emoção que vem pra dentro de você. E vocês tem que representar isso através de uma maquiagem. A maquiagem tem que ser social, pode ser no seu estilo. Seja ele mais dramático, mais extravagante, mais suave. Mas tem que ser o seu estilo e aquela maquiagem tem que me passar o sentimento da música. Bem, vocês vão... eu explico como me mostrar qual é a música. Não é o programa qual é a música, mas enfim. Então vocês tem que fazer esse exercício da leitura da música. Por isso que eu acho que é um pouco um desafio. Porque muita gente hoje em dia não presta atenção na música, no que ela passa, na letra. Eu acho que é uma boa ideia checar a letra da música. Se você não... Isso foi o meu relógio falando. Se você não entende inglês, sabe? Vai atrás da tradução. Se é uma música clássica, né? Claro, não tem letra, mas tem muita emoção. Então vocês tem que transmitir a música pra mim. Através da maquiagem. Logicamente também é um modo de eu conhecer melhor vocês, o seu gosto musical. Mas eu quero muito ver a criatividade de vocês. Ela conta muito nesse desafio. Porque a criatividade é de buscar inspiração pra algo visual. Em algo que não é, por definição, algo visual. É só sensorial. Então, esse é o desafio. Bem, agora eu vou mostrar o prêmio pra vocês. E o prêmio, esse daqui é a minha. Mas é uma paleta de 88 cores, da Pink Gloss. Então, ela vem com todas essas cores. E eu escolhi essa daqui. Porque eu tenho a impressão que ela é quase como uma paleta de artista, né? Cheia de aquarelas. Então, eu acho que vai muito com o tema de vocês, né? Aqui, puxadinha. Aqui dentro. Vai junto com um mini kit de pincéis de bolsa. Esse é só o primeiro concurso que eu vou fazer com a Pink Gloss. Mas eu tô muito animada. Dessa vez vai ser só um lugar. Porque foi muito complicado e tal. Pra fazer... A apuneção do outro que tinha três lugares. E dessa vez só pode participar com um visual. E as outras regras são... Tem que ser inscrito no meu canal. Se é menor de 18 anos, autorização pros seus pais. Você tem que pedir. Porque se você for a ganhadora, eu preciso do seu endereço pra mandar a paleta. Eu só peço o endereço pra ganhadora. Não me enviem endereços por e-mail. Três. É um visual por participante. E quatro. O prazo final é... Hoje é dia 15 de julho. O prazo final é dia 15 de agosto. É um domingo até a meia-noite. Se você mandar a meia-noite em cinco, eu não aceito. Só até a meia-noite. Esse na verdade não é... Eu tô preferindo pensar em como um desafio é mais um concurso. Eu espero fazer bem mais desses desafios. Porque eu acho que é pra instigar as pessoas. Não é só criar algo. Mas também a pensar nas coisas de um novo olhar em alguma coisa. Então é isso. E eu tô muito animada. Vamos ver se tô esquecendo de alguma coisa. Ah! A música. Como você vai me enviar a tudo? Eu não tava esquecendo de algo muito importante. Então. Qualquer música que você goste. Seja qual for seu estilo. Eu não vou julgar preconceituosamente por causa de estilo. Eu ouço de praticamente tudo. Eu ouço de pop, a samba, a heavy metal. A vantagem pessoalmente é o que mais me inspira. Mas se você aí quiser me mandar uma música de samba, de pagode, emociona você, te inspira, sem problemas. Sem julgamento. É a música que te emociona. Isso é o mais importante pra mim. Conhecer você. Eu acho que é legal. De repente vocês montarem o visual inteiro. Pensar por cenagem, sabe? Uma roupa que vai no mesmo clima. Um cabelo. Enfim. Eu acho que é legal assim. Porque você entra mais no clima. Porque eu quero entrar no clima da música. E pra isso o que você vai fazer vai ser procurar a música no YouTube. E você vai me mandar o link no e-mail com as suas fotos. As fotos. Eu tenho anotado tudo aqui. Não esqueci de nada. Uma de rosto de perfil. Uma de frente. Uma nos olhos abertos. Uma nos olhos fechados. E uma de qualquer posição. Com papelzinho escrito Vixen mais Pink Gloss. E você pode desenhar o que você quiser no papelzinho. Se você quiser desenhar. Mas só um papelzinho bonitinho. Tipo Oi Mari. Pode escrever Oi Mari e Oi Pink Gloss. Se você também quiser. Só escreve alguma coisa do gênero. Vamos ver. Então é isso pra me enviar. E você vai enviar o link da música no YouTube. Se a música não estiver no YouTube. Me envia. Você vai no site de procurar letras. Tipo Terra, Vagalume. Me manda. Então o perfil com a letra da música. Não precisa ser a tradução. Mas manda o perfil com a letra da música. Se você mesmo assim não achar. Essa é a única hora que eu aceito que vocês mandem MP3. Eu peço por favor que vocês deem preferência pra não mandar MP3. Mas se não tiver jeito. Se vocês não acharem no YouTube. Valem mandar. Não vão ser desclassificados por causa disso. Só vão ficar meio triste. A gente tem que baixar tudo. Então. É isso então. É desafio. Aqui está. Então o prêmio. Pra esse primeiro desafio. Vixen mais Pink Gloss. Espero muito que vocês gostem do tema. Eu estou muito ansiosa pra ver as entradas de vocês. E por favor. Eles escolham assim. Manos que eu não conheço. Pra conhecer mais coisas também. Mas é muito bom. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Espero muito, muito, muito ver. As inscrições de vocês. O link pra mandar as inscrições do meu e-mail. É vixen133x.youtube.com Vai estar aqui embaixo também. Justo com todas as informações sobre o concurso. Se você ficou em dúvida. Se você quiser rever. Está tudo escrito aqui embaixo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por assistirem. E... Tô ansiosa. Beijos. E tchau. Tchau.